Eu sou a Laura do Desapegou e hoje estou aqui numa casa na zona sul de Porto Alegre, no bairro Ipanema arrumando essa casa, essa residência para fazer uma nova venda porque esse é o meu trabalho, eu entro dentro das residências e vendo tudo que tem no local dentro do próprio local. E o que a gente vende? Tudo que está aqui nessa sala, desde sofá, televisão, mesa de centro, miudezas, enfeites, quadros, lúcios, ventilador, ar-condicionado, coisas de cozinha, refrigerador, micro-ondas, no quarto, cama, roupas, na biblioteca, livros, louças, pratarias, miudezas, antiguidades, coisas de jardim, vasos, tudo é possível ser vendido. E esse é meu trabalho do Desapegou. Eu entro dentro de uma casa, eu e a minha equipe, a gente organiza tudo, coloca preço, convida os clientes, faz a venda do início ao fim e quem nos contrata não se envolve com nada. Então, se você conhece alguém que precisa esvaziar um imóvel e quer fazer a venda de tudo, de imóveis, objetos no próprio local, esse é o meu trabalho do Desapegou. É só entrar em contato, que a gente marca uma avaliação, vou até lá, eu e minha equipe, faça uma avaliação do que é possível ser vendido e essa avaliação não é cobrada. E esse é meu trabalho. Eu sou a Laura do Desapegou.